Bom, aqui eu vou aplicar o líquido de mascaramento. O líquido de mascaramento é um líquido que você aplica no carro, ele totalmente limpinho, para você fazer um isolamento. Isolamento de que? Toda a poeira que vier de tinta para cima desse veículo, dessa peça, não vai pegar nela, vai pegar no líquido de mascaramento e não o líquido de mascaramento vai segurar para ela não ir lá na tinta para você não precisar ficar currindo, botando papel, botando plástico, gastando dinheiro e tudo isso aí. Então, veio o líquido de mascaramento para você aplicar duas passadas, entendeu? Um intervalo aí de uns cinco minutos cada passada e só isolar na parte aonde você vai retocar. Aonde você não for pintar, é só você aplicar e ele não vai deixar a tinta pegar na peça do carro a mão que ficou descoberto igual está aqui. Então, é só aplicar assim, duas passadinhas assim. Não precisa de muita correria, é só você aplicar certinho, olha. Ele fica grosseiro, fica meio feio na hora que está aplicando, mas é porque ele é tipo um enborrachamento, entendeu? Só que depois ele fica lisinho, ele é a base da água, tá bom? Aí, ó. Beleza? Depois nós falamos mais sobre isso aqui. Um abraço, fica com Deus.